Eu acredito, de fato, que ter uma fé ajuda muito. Hoje em dia é comprovado que quem tem fé em algo, em uma força superior, cura mais rapidamente das suas doenças. Isso é científico. E mesmo o tratamento dos dependentes dos químicos é muito importante a fé. Lógico, deixamos cada um acreditar na fé que é a sua, nas várias expressões religiosas que fazem parte da vida. Mas nós insistimos sobre o fato que é bom ele ter uma fé num Deus, numa força superior. Isso eu acredito que seja muito importante. E eu acredito que realmente nós precisamos de fé para nos humanizar. Ao menos para mim, a fé me ajuda a ser mais humano. E me saber amado por um Deus, apesar das minhas fraquezas, minhas quedas, minhas limitações, que ele continue me amando, isso me ajuda muito. É um pouco como num amor humano, não é? O amor humano é só verdadeiro se as pessoas se aceitam mutuamente, mesmo com suas fragilidades, suas fraquezas. Eu te amo do jeito que você é, mesmo sabendo que você pode ter suas fraquezas. Então é a mesma experiência com Deus. Deus me ama. Eu acredito que devemos lentamente superar uma religião que eu acho que afastou muita gente da igreja católica, uma igreja moralista, uma igreja dogmática. Eu prefiro uma igreja muito mais, como o Papa Francisco nos mostra, uma igreja misericordiosa, humana, que não condena, que não acha que é dono de toda a verdade. É lógico que o Jesus, para nós, é a revelação plena de Deus. Mas quem diz que eu conheço o Jesus? Conheço uma parte dele só. Então, mais humildade seria muito melhor. Aliás, todos os autores da grande espiritualidade cristã colocam a humildade com virtude principal para se encontrar com Deus. Nada mais nos afasta de Deus que orgulho. Para conhecer um pouco o catolicismo brasileiro, tem que saber que o catolicismo que foi trazido aqui é um catolicismo do tipo medieval. Como eu disse, de devoção aos santos, de terço, um catolicismo pouco marcado pela hierarquia da igreja, pelos padres, o povo foi fazendo sua religião. Aí, lógico, o contato com os povos indígenas trouxe elementos de sincretismo na religião. Mais forte ainda, quando a partir do século XVI e principalmente XVII, quando foram trazidos os povos africanos, os afrodescendentes, que trouxeram muito coisa da sua religião e misturaram isso com o catolicismo popular. A romanização aqui começou só no final do século XIX, povoado em 1890, quando o Brasil já se tornou república. E, nessa época, se tentou romanizar a igreja. Obviamente, muitos conflitos com a hierarquia, principalmente com as congregações religiosas, redentoristas, dominicanos, que tiveram uma presa muito forte. Mas o povo continua sua resistência. Em Goésia, a gente vê isso muito fortemente quando, por exemplo, o povo diz que a festa do Divino Espírito Santo é a festa do povo, não a festa do padre. Então, até hoje, tem um pouquinho essa religiosidade popular que o povo se acha dono e a tendência da igreja de colocar uma religião mais pura, mais romanizada, mais fiel à doutrina da igreja católica. É dentro dessa mistura que a gente vive e essa tensão que a gente vive. Eu penso que o homem precisa de ritos. Ainda mais aqui no povo brasileiro, que não tem uma religião intelectualizada, apesar do nosso trabalho de fazer conhecer a palavra de Deus. Mas, como eu disse, o brasileiro tem uma religião muito mais emocional. ele precisa tocar, ele precisa beijar. Quando vimos ontem, no início da Folia do Divino, precisa tocar a bandeira, beijar a bandeira, precisa colocar a sua cabeça embaixo da coroa. O povo precisa de ritos. O problema é encontrar ritos que sejam expressivos da vida, ritos que realmente sejam significados. Parece que o povo goiano conseguiu facilmente se identificar com o sofrimento de Jesus. É um povo alegre, o povo brasileiro. A gente sabe. Mas também é um povo muito sofrido, se você vai mais profundamente na alma do povo. Então, acho que o povo se identifica fortemente com o sofrimento de Jesus. e vendo o rosto sofrido de Jesus, eles identificam o seu próprio sofrimento. E na hora que a gente fala, na hora da homilia, lá na frente da igreja de São Francisco de Paula, o povo realmente, a gente sente uma grande emoção. O povo realmente colabora, canta, reza, chora, se emociona. Eu acho que é bom. Eu acho que manter essa ligação entre o cultural, como eu disse, e esse aspecto profundo de fé faz parte da alma brasileira. Porque o Brasil é profundamente religioso. Não fica só no aspecto cultural, mas ele vive isso por dentro. Eu penso que, de fato, na Europa passou por uma securização muito forte, onde parece que a razão tinha a última palavra sobre tudo. De fato, um outro fato que levou a uma certa descrença é a própria instituição da igreja, uma igreja muito poderosa, muito segura, muito forte. Depois, os escândalos que apareceram dentro das igrejas, acho que eu criei uma certa desconfiança, principalmente com a instituição da igreja. No Brasil, nós não passamos por isso. O Brasil não é filho de Descartes, Descartes, como diz em português. Porque Descartes falava penso, logo existo. No Brasil, a gente fala sinto, logo existo. Então, as emoções, os sentimentos são muito fortes na realidade, na espiritualidade, na religião brasileira. Então, o Brasil não tem uma fé muito racional, mas é uma fé muito mais emocional. Isso que acho que faz que o povo continue sendo religioso, mesmo tendo várias expressões religiosas. hoje, tem uma grande diversidade de expressões cristãs. Porque o cristianismo continua a religião principal do brasileiro. Mesmo se evangélico, pentecostal, as outras religiões têm pouca expressão. Mesmo se muitas vezes têm o sincretismo. Então, eu acho que é mais esse aspecto mais emocional, que fez que a religião se manteve. É a famosa frase de Karl Rahner, o cristianismo será espiritual ou se não desaparecerá. Eu acho que tem, mesmo na igreja católica, muita espiritualidade. E certos movimentos, hoje em dia, realmente valorizam muito esse encontro com Deus, essa espiritualidade. Eu acho que o próprio Jesus e a sua palavra, sua experiência do Pai, trazem uma espiritualidade muito profunda. Para mim, ao menos, isso é fundamental. Cuidar da espiritualidade, aprofundar a espiritualidade. Eu acredito profundamente que uma verdadeira fé, uma profunda experiência de Deus, principalmente o Deus que Jesus nos revelou, misericordioso, compassivo, realmente humaniza terribilmente, humaniza muito a gente. e eu acho que uma espiritualidade que não humaniza, não uma verdadeira espiritualidade, mas a verdadeira espiritualidade humaniza profundamente as pessoas. Eu gosto de dizer o seguinte, Jesus se tornou tão humano que só podia ser Deus. e na medida que a gente se humaniza, se torna ser humano mesmo, aí a gente vai divinizando sua vida. e na medida que a gente se humaniza, não uma verdadeira espiritualidade, 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 não uma verdadeira espiritualidade,